Mano, pega esse gordão do caramba, borboleta maldita Fala povo bonito, Eric MTD aqui com vocês trazendo mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu trago um novo game de Naruto Isto mesmo, o novo game de Naruto de mundo aberto galera O jogo está incrível Antes que vocês perguntem, eu já vou falar a plataforma Que é para celular, tanto Android quanto iPhone E este jogo está incrível, eu decidi aqui trazer para vocês verem como está Qual é o desse jogo Galera, olha só esse gráfico, que bonito Daqui não dá para ver muito, mas olha aqui Olha o cenário aqui de cima Certo? O Naruto de mundo aberto, que nem o Dragon Ball que eu já trouxe aqui para vocês Aquele Dragon Ball Estrangeiros, que era também o Dragon Ball de mundo aberto Vou mostrar aqui um pouco para vocês Livre, está vendo? Simplesmente, mundo abertíssimo Suporte aqui, Rock Lee Galera, agora vamos mostrar então se está bonito o bagulho Olha isso Pulei Naruto Slug Fast Certo? Galera, se eu não me engano, ele vai lançar este mês de janeiro Como eu estou jogando Cara, uma grande treta para jogar este jogo Se eu não me engano, ele já está na terceira beta Eu tento trazer vídeo desse game para vocês faz tempo já Por quê? Porque é um novo jogo E ele está incrível Mano, sem palavras Estou tentando trazer para vocês Essa é a terceira beta, se eu não me engano E finalmente eu consegui Trazer aqui para vocês O que que acontece? Eu já vou explicar Que assim já vai tirando todas as dúvidas A primeira beta eu não consegui Porque se tinha que Logar VPN, logar no servidor E aí, meu Exemplo, a beta abria Você já tinha que tentar conseguir jogar Porque depois já era Não consegui A segunda beta eu fiquei sabendo um dia depois E também não consegui jogar Tentando todos os dias até acabar Ficou cerca de uma semana Esta beta foi liberada dia 3 de janeiro Não estava conseguindo jogar de jeito nenhum Por quê? Você tem que entrar no site Do game do Naruto, né? Que é o Slugfest E colocar lá O seu gmail A conta de e-mail Ou colocar No seu Facebook Fazendo isso Gera um código Para você poder jogar Eu não consegui esse código De jeito nenhum E Estava muito triste Tentei dia 4, né? Que foi o primeiro dia que eu loguei Tentei dia 5 Tentei dia 6 Tentei dia 7 Colocando vários e-mails E nada Coloquei número de telefone E nada Sem falar que Essa beta também Você só joga com o VPN Então galera Hoje Eu fui novamente Coloquei Espontaneamente lá O meu e-mail no site E apertei novamente E simplesmente dessa vez Tinha ido Isso mesmo Tinha ido E o código veio Eu rapidamente Copiei E já fui colar Aqui na hora de logar Cara E deu certo Eu fiquei Mano Falei Mano Mentira Emocionado Finalmente consegui Logar no jogo Queria muito trazer pra vocês E não tem outra forma Tem gente que pediu Pros gringos aí Em páginas Em outros lugares Eu até dei uma tentada Mas não consegui Nenhum código Estava muito triste Já tinha desistido Essa beta começou dia 3 Eu não faço ideia De quando ela vai acabar Mas Mano Eu consegui E tipo Ela tá online Aí eu falei Agora eu vou trazer Pros meus inscritos E galera Na moral Os joguinhos de celular Que não é nem Pra chamar mais de joguinho Tá foda Mano Tá foda Aquele Dragon Ball Que eu tava trazendo pra vocês Que eu estava jogando Com ele no talo Em 4K Estava incrível E o Dragon Ball Já lançou E não precisa de VPN Esse aqui Precisa de VPN E ainda não lançou Eu tô jogando em 1080p Certo E vou mostrar um pouco Pra vocês Então Beleza Já deu pra ver um pouco Do cenário Já contei como é que faz Os links Tanto do jogo Pra baixar download Quanto onde conseguem Os códigos Vai estar na descrição Do vídeo Não se esqueçam De comentar E deixar o gostei Se gostarem desse vídeo A informação Que eu acabei de passar Pra vocês É bem importante Porque mano Foi muito treta Eu quebro essas paradas Aqui E tá umas coisinhas Ali dentro Vocês viram Então vamos Bora pra missão E mostrar Como esse jogo Realmente está Certo Vamos lá Pra missãozinha Aqui Eu já joguei Um pouco do game Já gravei o vídeo Também começando Do começo E pretendo postar No canal Pra vocês Beleza Então vamos lá Galera Que mano Na moral Tô emocionado Aqui Trazendo finalmente Conteúdo novo De um jogo Do Naruto Que vai lançar E que está top Na moral Tá muito foda Vocês quando lançar Definitivo jogo Na versão global Pra todo mundo Vocês vão gostar Muito Galera Olha isso Na moral Sem zoeira Isso é um jogo De celular Olha que foda Que foda Vamos falar Que vocês usam Makinaru Tu Eric Queria aqui Com vocês Trazendo mais Um vídeo Espero que vocês Gostem desse vídeo Pra me trazer Mais aqui no canal Porque eu realmente Estou feliz Como eu falei Pra vocês Conteúdo novo De jogo novo Que vai lançar Vamos seguir O narutinho Aqui O narutinho Ninja Pera aí Narutinho Galera Estou clicando No modo automático Claro que Não dá pra ficar Perdendo Tempo aqui Mas se liga Chocou no modo manual O narutinho Parou ali Temos todo o mapa Aqui Que nem no Dragon Ball Certo Sem falar Aqui Tem muitas Outras áreas Aqui Beleza Eu posso ir Pra onde eu quiser Fazer o que Eu quiser Pular lá Mano Olha isso Isso é só Mais pra mostrar Pra vocês Como é que tá O jogo Beleza Ó Sem limitações Casinha Lá em cima Do telhado Aqui Eu não tenho Lugar pra subir Deixa eu tentar Aqui Na telhinha Vamos ver Agora Ups Pera aí É que eu bato a cabeça Mas vocês viram Onde eu tava lá em cima No bagulho Se liga Aqui Vamos soltar aqui O Minjutsu Aqui na água Galera Tá incrível Por enquanto Só tem o League Suporte Mecânica bem igual Do Dragon Ball Mas e Naruto Mano Tá incrível Vamos tentar Seguir o Narutinho Aqui manual Porque o bagulho Fica meio estranho Tá vendo Ó Onde você vai Ah já chegamos É aqui ó Clicar aqui nos malucão Eita Vamos pra missãozinha Pra vocês verem Como é que está o game Toma Quebrei Quebrei o barrozinho Pera aí Nossa Tanto de barril Pera aí Deixa eu Atacar sozinho Aqui o bagulho Tem que matar Agora esses caras Complish Naruto Slugfest Slug slug Eu não sei falar inglês direito Me perdoa galera Só curte o vídeo aí Pelo conteúdo novo Eric McTD aqui Trazendo mais um vídeo De Naruto Naruto no canal Esse Naruto Com cara de requeijão Às vezes Né mano Olha Mas tá bom Tá bom né Não dá pra ser Top 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 Beleza O que mais nós faz É andar Correr aqui Gastando os chakras No pé Salvamos Mal caminhada Viu galera Eu já joguei um pouquinho E é todas as missões Assim Uma aqui Uma lá na puta Que pariu Se você quiser jogar Manual Clicando ali no mapa Pra vocês que não estão Fazendo um vídeo Quando forem jogar Vai ser muito da hora Vocês pesquisarem Os mapas Lerem as missões E ir atrás Vai dar pra jogar Esse game aqui Por horas e horas E explorar bastante Certo Agora pra fazer gameplay A gente tem que Clicar aqui Ó Cacinho Cacinho Kakashi Meu e ó Onlinezão UHD Todo mundo aí No servidor Aparentemente O ping ali Está Nossa senhora 686 Mano O ping Tá cabuloso De vermelho Ó Nossa 543 Assim Tá dando pra jogar Além do ping Está assim Bem Fudido Eu estou usando VPN E todo mundo Jogando É pior ainda E tem que usar VPN Eu estou usando A VPN da Singapura Pra jogar Certo E galera Assim A conexão Além do ping Tá assim A conexão Tá caindo bastante Porém O jogo não cai Eu continuo no game Isso é muito legal O que acontece É que some Às vezes os personagens Né E alguns NPC Mas assim Mesmo com a conexão Com o ping Ruim Eu consigo jogar Normal Par gateway E Speak B Ruim Vai Mamães Porém Pas Obrigado. 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 Muito obrigado. o perdão aí, mas mano, mission complete, agora lá vou eu descer aqui o gira gira, roda roda da GKT descendo pela control de musiquinha bem relax, pra ficar tranquilão de bueno, opa, só um bagulho de piscis, viu, se o ping tivesse um pouquinho melhor, eu ia controlar mais também, mas nossa, tá horrível, deixa aí no automático mesmo que pra fazer gameplay, pra mostrar pra vocês, tem que ser assim Galera, eu estou com uma personagem aparentemente feminina, mas às vezes eu percebi que fica com uma voz, mano, de macho eu não entendo olha essa voz, carainho, que eu tô falando, mano menino, 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 menino na moral, não tô entendendo nada sério olha isso que lendo, mano eu tô jogando baixinho, pra ficar certinho aqui, pra me gravar pra vocês opa, missãozinha, missãozinha será que a gente vai batalhar agora? eita, vamos treta com o Shoji, mano ajuda a nós, Rock Lee que porra vem aqui, Shoji eita, caroço vocês viram? Shoji boladão vai, o Shoji vai ser o próximo parceiro que eu vou ganhar mas caramba, mano, tá me dando mal prejuízo esse Shoji eu vou morrer sai, Shoji mano, virou borboletona full HD eu não vou bater, porque eu não tô conseguindo desviar dele pra isso não vou ter que matar ele antes dele me matar dá um teammate aqui nele agora, vai cê é louco vou morrer pro Shoji não vou conseguir cumprir tradição não, pra mostrar pra vocês Shoji é bolado nas neves, mano nossa Rock Lee, pega esse aqui lá da mãe vai, vai, vai nossa quem que vai morrer primeiro, galera? é o Shoji sai, 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 sai mano, boladão morri 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 o Shoji me deu um pau mano puxa, esse sangue dele cheio não, peraí, mano puta, galera aconteceu isso comigo no Dragon Ball devia ter ocupado o personagem mano se você é louco mau preju mano para, Shoji mau pelão, mano mano eu tinha que ter ocupado o meu personagem na moral ai, velho eu tomei o cacete iiii iiii vii viado e eu não sei se o sangue dele voltou Ele voltou Ele pegou a pílula, o safado Não sei se o sangue dele voltou Se ele... Mano, eu só sei Que eu morri Galera, na moral Por enquanto, o LKMTD vai ficando por aqui Que eu só trouxe esse vídeo pra mostrar pra vocês Mesmo Ih, ferrou, galera Puta, eu voltei, sem o pau não vou ganhar dele Ele tá muito forte, eu tenho que upar meu personagem Mano, não dá pra ganhar, velho Dá dano sem relanime, safado Olha lá, pistoleiro Era pra me dar kit Não vai dar pra me ganhar ele agora Vou ter que upar e trazer outro vídeo pra vocês E continuar Mano, ele tem muito sangue Ih Não vou parar de bater Nossa, olha o dano Filhada, a mãe Deixa eu levantar, seu corno Pula, pula Sai daí Sai, 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 sai Rock Lee, pega ele Rock Lee Mano, vamos ver se a gente mata ele, galera Puta que pariu Eric Fion, no vídeo com você Isso aí Que é vídeo de LKMTD Olha isso Nossa Sua pokebola gigante do satanás Do caralho Mano, pega esse gordão do caramba Borboleta maldita Mano, eu matei Eric Fion, no vídeo com vocês Tomou um pau Na moral Isso quer dizer que eu tenho que upar meu personagem Que não tá dando Velho Eric Fion, no vídeo com vocês Eric Fion aqui com vocês Velho, eu tomei um couro do Choji Eu pensei que não ia dar pra ganhar não Na moral Eric Fion aqui com vocês Trazendo mais um vídeo Tomei um cacete Bom, galera Na verdade, antes de sair do vídeo Vou mostrar pra vocês As classes aqui Vamos ver as classes aqui Rapidão Pra deixar um final de vídeo Mais ou menos Depois desse couro Na moral Perdi, hein? Perdi Apanhei Vocês viram? Vozinha de mulher e menininha Mas vocês viram lá na cutscene, né? Vozinha de Yo, hermano Vamos aqui mostrar as classes Pra vocês Rapidão Bom, essa é a que eu escolhi E eu escolhi Aqui, ó Inherit Dificuldade 4 Aí tem a mobile aqui, ó Do lado direito Que vocês estão vendo? E aí tinha Esse espadachinho aqui Estilo Zabuzamamuchi Dificuldade 4 Também, ó Bonitão também O ataque dele E de defesa Suave Médica, né? Medicina E Sakura, né? Mano Só de ver Aparecer na Sakura E ser médica Já dá um negócio no coração Então, essa aqui Que eu não queria escolher De jeito nenhum Seria a última opção Gostei bastante desse cara aqui Mas eu vi a dificuldade 3 ali E aqui no range é de 2 Aí falha Enfim, eu peguei mais pela dificuldade aqui, galera E foi isso LQMTD vai ficando por aqui Com mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dependendo do feedback aí Claro que eu pretendo trazer mais vídeos Espero que a beta não acabe ainda Pra que eu continue trazendo vídeos Deste game aqui, certo? Se gostaram, deixe seu comentário Não esqueçam de avaliar Vocês são foda E até mais com mais vídeos De Naruto Laugfest Mobile Aqui no meu canal Valeu e tchau! Tchau!